Não existe um lugar na galáxia onde o Rodri tenha tido mais impacto que o Vini na temporada. Onde o Rodri tenha tido uma temporada melhor. Então você tá lá. Mas tem, sabe aonde? Nesse mundo de corruptos. Jornalista sacana. Vamos ouvir essa discussão da TNT Esporte. A gente fez aquele resumão. O assunto é a sacanagem que fizeram com o nosso Vinícius e Júnior. Vamos lá. Lembrando que o link já segue aí na descrição do vídeo como forma de crédito. De todos os jornalistas que participaram dessa eleição. O Kleber Machado, que é o único brasileiro que vota, ele disponibilizou a lista dele. Primeiro o Vini, segundo o Rodri, terceiro. Vi que o Hallam é o décimo. Esqueci quem é. O Bellin é o terceiro. Bellin é o terceiro. São os três primeiros do Kleber Machado. Que é o único brasileiro que vota. São 30 nomes que a organização coloca à disposição. São aqueles 30 que a gente tem conhecidos. E aí esses jornalistas colocam numa ordem de 1 a 10, eles selecionam os 10 que eles acham os melhores e eles colocam lá na ordem de 1 a 10. Ficou esquisito, né, Jorge? Bom dia. Muito esquisito. Bom dia. Bom dia para todo mundo. É óbvio que a France Football não vai mandar nos votos dos jornalistas. Mas eu acho que você, como organizador do evento, quando tem acesso aos votos, enfim, e você percebe que naquele somatório um grande absurdo, uma grande injustiça está sendo cometida, você precisa agir de alguma forma. Eu acho assim, eu acho que se os mecanismos hoje existentes de regulamento não são suficientes para evitar que uma injustiça se perpetue, porque ninguém está discutindo se o Vini é mais jogador que o Rodri, se ele é mais talentoso que o Rodri, se ele é melhor, se ele é pior, se ele é mais legal, se ele é mais simpático, se ele se comporta melhor, se ele é mais limpinho, mais sujinho. Ninguém está discutindo isso. Nós estamos discutindo um prêmio que avalia a performance e o impacto dos jogadores na temporada pelos seus respectivos clubes e seleções. Não existe um lugar na galáxia onde o Rodri tenha tido mais impacto que o Vini na temporada, onde o Rodri tenha tido uma temporada melhor. Então você está lá, organiza um prêmio, aí você abre uma votação, chega a lista para você, você vai totalizar os votos, vai pegar as atas, tipo a eleição da Venezuela lá. Pegou as atas, ué, isso aqui não está batendo com a realidade. A promotora do evento não pode permitir que essa injustiça aconteça, porque isso é uma tentativa que esses jornalistas fizeram, foi uma tentativa de reescrever a temporada 23, 24. Não houve um contexto nessa temporada você pode pegar qualquer um, qualquer um sob qualquer viés. Não houve qualquer contexto nessa temporada onde o Rodri tenha jogado mais que o Vini, sido mais impactante, mais decisivo que o Vinícius Júnior. Então a France Football ontem faz um evento maravilhoso, caro, todo mundo muito bem vestido, o vestido da moça lá, um negócio maravilhoso, desculpa, incrível. O Drogba lá também, todo elegante e tal, aí a gente paga pra transmitir isso aqui, TNT pagou, as TVs do mundo inteiro, mais de 100 países pagando pra transmitir uma mentira. Porque o que ficou do resultado ontem foi uma mentira, não foi o que o campo nos mostrou na temporada 23, 24. Se a gente, se o mundo está desconfortável com isso, a France Football, o EFA, o L'Equipe, deveriam ser os primeiros. Pô, a gente organizou isso aqui, isso está na nossa conta, mas eles deixaram isso acontecer, então paciência. Eu não sei se a gente tem que perder mais tempo com isso daqui pra frente no futuro. A gente precisa dar essa relevância a essas premiações. Eu acho que é um momento que a gente tem que discutir isso também. Ontem eu vi algumas pessoas pegando, puxando uma aspas do Cristiano Ronaldo, mais antiga, né? Não antiga, mas de anos atrás, falando... Se não me engano é de janeiro desse ano. É desse ano? Ou do fim do ano passado. Eu achei que era... Ou é janeiro desse ano, ou é janeiro de 23. Não é tão longe, não. Eu achei que era de mais longe até. Descredibilizando, essa premiação. E aí eu acho que a premiação deu motivos pra isso, né Véssio? Bom dia. Bom dia, sim. Enfim, tem tanta coisa pra gente falar. A gente fica tão desconfortado, né? Não, eu tô nem zero desconfortado. Temos tempo pra isso. Tem tanta coisa pra gente falar, eu queria começar dizendo que eu repensei o que eu pensava antes, ontem. Depois que saí do ar, a gente ficou no ar de 3 e meia até... 8 da noite. Até quase 8, 7 e 50, sei lá. 4 horinhas. Depois eu fui ver, eu repensei sobre o papel do Real Madrid. Ontem eu tinha dito que o Real Madrid acho que tinha faltado um pouco de espírito esportivo e tudo. E ontem conversando com algumas pessoas, pessoas inclusive próximas a France Football, de fato é real que a briga do Florentino Pérez com a UEFA interferiu nisso. No processo. Não na votação. Ah, tá. Não na votação, mas no processo. Na decisão de não ir. Na decisão de fazer do jeito que foi feito. Tá. E indiretamente, numa briga que não é dele, o Vinícius seria o rosto disso, porque o Vinícius, se lá estivesse, seria o rosto dele que ia ficar com o papel de otário. De trouxa, né? Então, eu estou aqui oficialmente refazendo o que falei ontem. Acho que o Real Madrid acertou ao não ir. Nem ele, nem a delegação, porque, de fato, havia um pensamento da UEFA. Repito, não é nos votos, tá? Não estou falando do voto. O voto é dado lá pelos bonecos que votaram e a gente vai saber alguns dias aí. Mas, o processo de constranger o Real Madrid era um objetivo. Mas, mas, pensa no seguinte, esse constrangimento só seria possível se os votos não fossem para o Vinícius. Você entende? Não, tudo bem. Até que ponto a UEFA não pode ter interferido também nessa votação? Não, não. Aí não, porque a UEFA não... Uma ligaçãozinha para o jornalista, um pascuta... Não, acho que não. Aí eu não tenho elementos para falar isso. Porque a UEFA não participou da votação. A votação foi toda da France Football. A UEFA participou da organização. Mas nessa linha de pensamento, de apuração tua, existia ali da UEFA um desejo, talvez, assim, de constranger o Vinícius, constranger o Real Madrid. Depois que já foi apurado que ele não tinha vencido, e todo mundo imaginando que ele tinha vencido, se buscou esse caminho. Então, esse é um ponto. Então, eu estou refazendo o que falei ontem. Perfeito. Ontem eu achava que o Real deveria ter tido uma postura diferente, hoje eu acho que o Real acertou. Eu acho o seguinte, em condições normais, eu sempre vou condenar alguém que deixa de ir a uma premiação porque sabe que vai perder. Eu acho que é falta de espírito esportivo, de elegância. É que ontem não... É isso. O ponto é, o Vinícius não perdeu dentro do campo. Perfeito. Então, você perde dentro do campo está tudo certo. Aí a gente está falando da questão esportiva, não é a questão esportiva. Se você perde na boa, você tem que saber perder, vou estar violendo o saco, aplaudir o cara que ganhou, ir lá na elegância, tirar a fotinha e ir para casa. Dormir puto, mas beleza, perdi. Agora, quando você perde desse jeito, na sacanagem, aí eu não vou participar, eu vou ficar com cara de trouxa para o mundo ver. As coisas são o que são. As coisas são o que são. E quando você quer um determinado resultado, existe uma arte de encaixar as narrativas do jeito que elas precisam ser encaixadas. E acho que o Vinícius está sendo muito vítima disso. Primeiro surgiu o fato de que o Vinícius tem um comportamento provocativo, não falam o motivo dele ser provocativo, que aí estrategicamente não falam, que o motivo dele ser provocativo e quem acompanha sabe, o Vinícius é violentado diariamente por coisas relacionadas a uma coisa básica, intrínseca, que é a cor da pele dele, mas tudo bem. E o Vinícius se recusa a se calar. Muito bom. A gente falou sobre isso ontem aqui. Para o racista, o preto tem que sofrer preconceito e tem que aturar calado. E ele não se cala. Então esse é um ponto. Aí se criou-se essa narrativa. O Rodri, que foi prezado por muitos, como o cara comportado, o cara com uma fleuma, com fidalguia, com uma postura maravilhosa, o Rodri foi punido depois da Euro. Foi punido. Ele ficou um jogo suspenso. Porque na hora que ele estava comemorando a Euro, ele foi lembrar, foi cantar a música de que Gibraltar é espanhol. ele foi atacar a soberania de um país. Ele foi punido por causa disso. E aí não é opinião, é fato. Ele perdeu um jogo por conta disso. Aí fala, é provocação. Ontem, o mesmo colégio eleitoral, que supostamente tem antipatia com o Vinícius, porque o Vinícius provoca, ele elegeu o melhor goleiro, o maior provocador do futebol mundial na atualidade. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Que inclusive se criou uma lei contra a provocação dele. Quem regula o jogo alterou a lei do futebol por causa da provocação de uma pessoa. Essa pessoa foi votada pelo mesmo colégio eleitoral como o melhor goleiro. E aí, no tapete vermelho, ou antes ou depois, não sei, quer dizer, foi depois, né? O diretor da France Football disse que o motivo do Vinícius não ter ganho foi que tinham muitos jogadores do Real Madrid entre os melhores colocados. As aspas. Evidentemente, Vinícius sofreu com a presença do Bellinger e do Cavarral no top 5, porque matematicamente isso lhe custou alguns pontos. Isso também resume a temporada do Real Madrid que teve cerca de 3 ou 4 jogadores no topo e os jurados dividiram suas decisões entre eles, o que beneficiou o Rodri. O senhor Vicente Garcia. O Vicente Garcia. Na hora que você quer justificar, prejudicar alguém ou não reconhecer alguém, os argumentos são encaixados na narrativa. Quantas vezes nós tivemos bola de ouro com 3 jogadores do Barcelona entre os 3 primeiros, com 2 jogadores do Real Madrid, com 2 jogadores do Barcelona. Em 2002, foi Ronaldo em primeiro, Roberto Carlos em segundo. Quantas vezes, os dois jogavam no mesmo time, quantas vezes a gente teve isso? Então, assim, quando você quer, é como se fosse um quebra-cabeça que as peças estão sendo feitas naquele momento. Quando você quer encaixar, você arruma a narrativa que você quiser. Então, assim, pra cima de mim, não cola. Pra cima de mim, não cola. E aí, só pra fechar aqui, porque eu já tô virando um monólogo, durante ontem, eu até falei isso, o erro do... o prêmio do Viní, do Rodri na Bola de Ouro, começa, com o prêmio errado dele melhor da Euro. Hoje, eu tenho certeza que é o contrário. Que é o contrário. Eles premiaram o Rodri como o melhor da Euro pra poder... para pavimentar ele ser o Bola de Ouro. Não é... Não foi a Bola de Ouro que foi impactada pelo prêmio da Euro. Foi ao contrário. O prêmio da Euro, que é bizarramente injusto, é bizarramente injusto, o prêmio da Euro foi dado ali pra sustentar a Bola de Ouro aqui. É, não foi o prêmio da Euro que catapultou essa possibilidade, né? Foi o contrário. Eu já fui pensando no futuro. Deixa eu ir pra Madri... Até porque, só pra fechar, quem deu o prêmio da Euro foram especialistas europeus, um comitê de especialistas em futebols, em futebol que são europeus. Essa aí pode ser futebols mesmo. Essa aí pode ser futebols. É, deixa eu ir pra Madri pra conversar com a Tati Mantovani. A Tati tava em Paris ontem na premiação, já viajou, já tá de volta a Madri. Tati, eu queria que você trouxesse, agora que você tá em Madri, né, e acho que acompanhou e viu um pouco mais da repercussão de tudo que aconteceu por aí. Ontem a gente ainda discutia, né, e falávamos no pós, principalmente, de que a gente tinha dúvidas. Se teria um debate em relação à perda do Vinícius Júnior. Ou se falariam da vitória do Rodri e pronto, isso acabou. Justamente por esse olhar mais eurocentrista, um olhar que olha mais pro europeu e que quase ignora o que acontece no resto do mundo. Agora que você tá aí, assim, que discussões acontecem em relação a isso? Eu agora há pouco vi nas redes sociais, por exemplo, um debate da Rádio Marca, que você trabalha também, inclusive, acho, na Tati. Justamente, pontuando o que o Vess falou agora há pouco aqui do Dibu e do Vini, por que o mau comportamento de um é visto como uma coisa maneira e o mau comportamento do outro não? Enfim, queria que você trouxesse pra gente em que nível o debate tá em Madrid depois dessa derrota, se é que há debate, né, Tati? Boa tarde pra você aí já. Bom dia aí pra vocês, pessoal. São vários debates em várias frentes, Tainá. Primeiro que aqui em Madrid eu acho que o debate tá mais acirrado do que em Barcelona, por exemplo, que eu acho que não existe debate. Como vocês sabem, a imprensa da Espanha, em geral, tá? Em política, ela é posicionada. Cada meio de comunicação defende o seu lado político e a mesma coisa acontece no universo do futebol. Cada meio de comunicação defende o seu lado no universo futebolístico. Em Barcelona eu acredito que não existe nenhum tipo de debate. Inclusive as capas dos jornais, elas enfocavam muito mais as premiações ao Barcelona e elogiando o Rodri por ter ficado com a bola de ouro. Mas aqui em Madrid, por envolver o Real Madrid, a gente tem mais debates relacionados tanto à premiação individual do melhor jogador do mundo, porque envolve um jogador do Real Madrid com um jogador espanhol e também as questões envolvendo a decisão do Real Madrid de não ir à premiação por diversos motivos. Então os debates eles estão digamos que divididos e as opiniões são divididas também. Está sendo interessante ver que, por exemplo, tem alguns jornalistas recordando o ano passado. O ano passado, a temporada, não a temporada passada, a temporada retrasada, quando para muitos jornalistas espanhóis o Rodri foi o melhor do mundo. Mas naquele então não existia um debate se o Messi tinha que ficar com a bola de ouro ou se o Rodri tinha que ficar com a bola de ouro. Então tem muita gente recordando isso. Depois tem muita gente levantando os pontos de o porquê alguns critérios valem mais para um do que para outro, como é o caso desse debate que aconteceu hoje de manhã na Rádio Marca em relação ao fair play. E aí vem um pouco do que o VS está falando, da questão do Rodri, que está todo mundo colocando como um exemplo de fair play e a gente sabe que não é porque ele acabou de ser punido na celebração da conquista da Eurocopa pelos gritos que o VS falou. E aí trazendo a figura do Divo Martínez e trazendo também o Vinícius Júnior. Então os debates estão em várias frentes e muito diversos. A gente tem pessoas como o VS mudando de opinião de ontem para hoje em relação à postura do Real Madrid ou às decisões que foram tomadas por quem votou. E a gente tem várias versões de diferentes pontos de vista sendo analisados. Agora, também a gente precisa trazer que a imprensa de Madrid é bastante posicionada, portanto, a gente tem entre a imprensa que cobre o Real Madrid uma divisão. Porque geralmente os jornalistas que cobrem o Real Madrid também cobrem a seleção espanhola. Então eles estão meio que divididos, alguns apoiando mais as decisões do Real Madrid e apoiando a questão do Vinícius Júnior ter sido o melhor jogador da última temporada mas não ter ficado com a bola de ouro e outros defendendo simplesmente o fato do Rodri ter ganhado. Então as opiniões estão muito divididas e eu acho que esse debate não vai parar por aqui por hoje ainda vai render vários dias aqui na Espanha. Mas Tati, você trouxe vários olhares e acho que os olhares têm muito a ver com o lado entre aspas que essas pessoas estão comprando aqui. Acho que desde o momento que surge a possibilidade do Rodri ganhar ainda antes da oficialização da premiação a gente já entra num debate cara, se não ganhar assim, é muito difícil da gente tirar a questão racista dessa história. Eu queria saber se aí esse debate chegou neste lugar ou não, assim, o debate ele fica mais na bola, no jogo, no Real Madrid, na seleção espanhola ou ele avançou em algum momento para isso? Até pelo posicionamento do Vini, que de repente de alguma forma, bom, se a pessoa minimamente sabe ler as entrelinhas, ela entendeu que o Vinícius quis dizer. Existiu esse debate neste sentido? Não, eu não tenho visto esse debate nesse sentido, está muito mais concentrado na questão da decisão do Real Madrid ou de esportivamente quem fez melhor temporada, se valeu mais a Champions ou valeu mais a Eurocopa. O pessoal está entrando na questão do fair play, mas não está entrando na questão do racismo que é a causa que o Vinícius Júnior defende. Não estão levantando de momento essa bandeira. Eu não sei se daqui em diante, porque como eu digo, começou ontem, é um debate que vai durar o dia de hoje e que ainda a gente vai ver pela frente nos próximos dias, até porque o Real Madrid não entra em campo nos próximos dias, então precisam continuar falando sobre bola de ouro. Se vai levantar esse debate em algum momento. Eu costumo trazer aqui sempre, Tainá, que a sociedade brasileira é diferente da sociedade espanhola. A sociedade espanhola começou a falar sobre racismo quando o Vinícius Júnior pegou um espelho e colocou diante deles, até então eles não falavam sobre isso, por N fatores, mas eles não falavam sobre isso, nem sobre xenofobia, não se avançava aqui. Tinha gente que não sabia o que significava a palavra. Então a gente exigir que a sociedade aqui esteja no momento que está a sociedade brasileira não vai rolar. Eles estão muito atrás da gente. Então eu acho que de repente esse ponto ele vai chegar, mas nesse momento ainda não está. Está muito mais no campo bola, muito mais na atitude do Real Madrid e ainda concentrado bastante na questão do fair play, que ninguém entende muito bem nos critérios do tal do fair play nos critérios da bola de ouro. Tati, só então perguntar em cima do que você falou, Tati, como é que eles interpretaram então o que escreveu o Vinícius? Qual é a interpretação que eles fazem? Eles fazem uma interpretação de, eu li em vários comentaristas apontando como o Vinícius está ameaçando, só que eles não entenderam a postagem, eles não entenderam a postagem. Vinícius ameaça para os próximos anos, né? De dentro de campo, então é... Impressionante. A postagem ser em português faz com que eles tenham ainda mais dificuldade de conseguir entender o entrelinho. Vamos traduzir para eles. É. Mas nem traduzindo, Ricardinho, acho que é... É método, gente. É método. Repito o que eu já falei, exigir que eles estejam num ponto que eles não estão é muito complicado, assim. Realmente, quando acontece um caso de racismo, ainda parece que eles... Outro dia eu escutei um comentarista muito importante de uma rádio da Espanha falando. A gente parece que avança e depois parece que acontece um caso e a gente volta três passos para trás de novo. Então é um pouco essa sensação de que eles não terminam de avançar e de realmente discutir, de realmente colocar o tema em pauta e de realmente querer solucionar. Se tem um cara que está fazendo algo para que isso aconteça é o Vinícius Júnior, mas também eles não terminam de enxergar isso porque eles vivem em outra realidade. Então é realmente tudo muito complicado, gente. quando entra a questão de vestir uma camisa de um clube aqui na Espanha onde existem dois grandes clubes e a rivalidade é desse tamanho, às vezes não consegue se ampliar para o macro e a coisa fica muito no debate de mas é jogador do Real Madrid, não é jogador do Barcelona, é jogador brasileiro, não é jogador europeu. Então é muito complicado e acaba que o debate fica amplo e não sei se em algum momento se vai chegar a alguma conclusão. E para eles não vai dar nada não, vai passar. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, se vire, se quiser estar incomodado, se muda, é dessa forma. É dessa forma e a culpa é desse jornalista. A maioria corrupto, sacana, nesse mundo que só ligam para a repercussão, não ligam para o que acerta ou errado. É isso que está acontecendo. É, vamos ver, né? Esse é o Paulo do canal Paradão do Futebol. Chegou por aí, curta e segue, vamos juntos, vamos embora, é.